Música Música A gostosinha A gostosinha A gostosinha A gostosinha Que cheira Tem da cegra, sai molhada Tem da cegra, sai molhada Tem da cegra, sai molhada Amigo, o dessert shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Amigo, o dessert shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Come de costume, né? E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Come de costume, né? E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Amigo, o dessert shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Come de costume, né?